Foi na PR-475, na saída para Verê, no início da noite da sexta-feira. O acidente envolveu esse Vectra e essa Rave 4. O motorista do Vectra, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na caminhonete viajavam três pessoas, duas mulheres e uma criança que estava na cadeirinha. Em um dos veículos havia uma criança, ela estava ilesa, já tinha sido retirada por terceiros. A criança foi encaminhada ao hospital, já as mulheres não resistiram aos ferimentos e também morreram no local. A motorista, Silvia Salvadori, de 38 anos, e a mãe dela, Nadir Salvadori, de 74, eram moradoras da comunidade de Nova Concórdia, em Francisco Beltrão. Agora, a polícia trabalha para apurar a causa do acidente. Os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal do município.